Já faz um tempinho que o Bluzão gravou um vídeo em que a porta dele parece que tava assombrada, a casa dele, enfim, faz todo um cenário, né? Inclusive alguns de vocês me indicaram pra ver os vídeos dele. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre aquilo, será que realmente é verdade? Ele foi assombrado? Tem fantasma lá que atormenta o Bluzão? Antes disso quero te convidar a dar aquele susto no gostei aí. Se você quiser indicar algum vídeo, algum canal pra eu analisar, deixa aqui nos comentários que eu sempre vejo e se eu escolher eu vou falar que foi você que indicou. Bom, então minha opinião é a seguinte, é claro que eu não sou dono da verdade, posso estar errado, mas eu tenho um ponto de vista com relação a esse caso do Bluzão, que o vídeo tá aqui embaixo já no ponto em que já acontece o negócio, porque ele fica muito tempo falando, falando, falando aí depois que acontece alguma coisa. E a minha explicação compõe-se de alguns detalhes que você tem que prestar atenção. Primeiro, a janela atrás do Bluzão, que dá pra ver rapidão, tá um pouco aberta. A porta do banheiro dele, que tem um fecho normal, né, dessas comum, é uma porta muito velha, e porta muito velha empena. E quando a porta empena, ela pesa por um lado, então ela pesa e abre sozinha. E a única coisa que segura ela é o fecho, é o trinco dela ali. Só que é tão velha aquela porta ali do Bluzão que nem o trinco segura. Segura um pouquinho, qualquer tremidinha, qualquer ventinha, ela já abre, já abre tudo. A porta do Bluzão é desse jeito, né, tem esse fecho aqui. E aqui também é dessa forma, né, prende aqui, aquele fecho prende aqui, e a porta não abre, a não ser que você gire a maçaneta. Só que como a porta dele é muito velha, não funciona mais. Tanto que a porta abre só de um ventinho bater, ó. Mas se fosse nova, se fosse funcional, ela corre, ó, não abre, ó. Pra abrir, a maçaneta tem que abaixar, e aí ela abre. O que não aconteceu no caso dele. E em porta muito velha, que tá empenada ainda aqui nas braçadeiras, né, a própria porta com o peso empenado dela, ou um pouquinho de vento, ela abre sozinha, e abre tudo, ó. Então trata simplesmente de uma porta velha, não tem nada assombrado, e ele, inteligentemente, porque ele é um cara inteligente, faz todo aquele vídeo, faz toda aquela comoção, mas na verdade, ele sabe que é só uma porta velha. Então pode ser a própria porta que tá empenada, ou um ventinho que bateu e terminou de abrir ela, já que ela não fecha, porque pra ela abrir, ele tem que mover a maçaneta, e ele não mora, a porta abre sem se mover a maçaneta. Aí você fala, não, mas um fantasma entrou lá dentro das engrenagens, aí você apela, você apela e você quiser tranquilamente. Bom, então, infelizmente, apesar de toda essa criatividade do Blusão, não foi dessa vez que ele presenciou uma atividade paranormal real. Isso não existe. Quero aproveitar a oportunidade e mandar dois salves, um pro Helden e outro pra Alzira. Ah, começou a chover no final do vídeo, tô nem aí. E eles fizeram o que pra ganhar esse salve? Foram lá no Instagram do Darkenprod, seguiram o perfil, na última foto correspondente a esse vídeo que tá assistindo, você vai lá, dá um curtir e deixa um comentário assim, hashtag Darken salve, dá um espaço, bota seu nome, que no próximo vídeo eu leio e te mando salve. No mais, não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho, senão você não recebe nenhum vídeo que é postado aqui, o YouTube não te avisa. Deixe seu gostei, seu comentário. Se tem outras redes sociais, quiser seguir a gente lá, não se esqueça de assistir esses vídeos aí que estão na tela e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!